Fala pessoal, beleza? Pessoal, tô aqui na rua Hermano Diamantino, galera, em São Francisco, Minas Gerais, né? Tá aí, o supermercado Simões aí, uma das grandes potências aqui de supermercado, né? Em São Francisco, onde vem fazendo bom atendimento, boa qualidade, bom preço aí, né? Pessoal, essa rua aqui, pessoal, ela foi uma rua, ela teve uma rua ali muito morta uns anos atrás, né? Hoje, praticamente, estamos no centro da cidade, evolução muito grande aqui pra nossa cidade, galera. Vamos levar vocês, hein, mais na frente um pouquinho. Pessoal, galera, só até a crescer, né? Essa é uma loja de peça, os trapões muito grandes aqui, o pessoal tá fazendo aqui em São Francisco. E aqui, nesse sentido que agora, galera, nós tá indo aqui agora.